Olá meus amores, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Pra quem é novo aqui no canal e não me conhece, eu me chamo Valdiana Santos e hoje eu vou compartilhar com vocês essa playlist desde o início até a decoração do bolo. Foi uma ideia que um inscrito aqui do canal me deu e eu vou colocar em prática que eu achei bem legal, bem interessante. Então eu resolvi fazer essa playlist de como fazer o bolo decorado desde a massa do bolo até a decoração, tá bom? Então eu vou colocar aqui desde a massa, do recheio, a prensagem, a decoração. Vou montar essa playlist pra deixar aqui pra vocês que estão iniciando aí, né, na confeitaria ou que você mesmo quer preparar o bolo da sua festa e não sabe como começar, nem por onde começar. E eu vou deixar aqui as dicas bem simples, bem fáceis que você vai conseguir fazer aí, tá bom? Então me acompanha aqui nessa playlist e sem muitas demoras, vamos lá preparar a primeira etapa que é a massa do nosso bolo. Pronto, gente, ó. Aqui eu tô usando esse copinho, esse copinho ele tem 200ml, tá? Eu tô medindo aqui pra poder ficar fácil pra vocês e não ter erro na massa já que se vocês forem fazer pela primeira vez. Aqui eu tô usando 4 copinhos de farinha de trigo sem fermento, tá? Mas vocês podem usar já com fermento, eu gosto da com fermento mas aqui eu vou usar sem fermento porque aqui eu tenho, tá? E aqui eu tenho 2 copinhos de açúcar, 1 copo de leite e aqui eu tenho 3 colheres bem cheias de margarina você pode usar margarina e pode usar manteiga também, não tem problema. Aqui eu tenho 3 ovos e eu vou usar fermento, tá? Vou usar esse fermento em pó, já que a minha farinha não tem fermento. E eu tô usando essa forma, o tamanho dela é 16 de largura, tá? Ela tem 16 assim, por 8 de altura. E vamos lá bater a nossa massa. Bom gente, ó, nós vamos colocar os ovos. O açúcar. E vamos colocar a manteiga, tá? E agora vamos bater. Pronto, bati por 5 minutinhos. Agora nós vamos misturar a nossa massa e o leite com o fermento, tá? Ficou. Agora nós vamos colocar 2 copos. E vamos mexer. Colocar metade do leite. Mexer. Até colocar mais. Ó gente, como ficou. Dependendo da farinha que a gente usar, a gente vai precisar acrescentar mais um pouquinho de leite. Aqui eu vou colocar mais meio copinho, tá? Varia muito de uma farinha para outro tipo de farinha que você vai usar. Aqui nós vamos misturar bem a massa. Por último é que a gente vai colocar o fermento, tá? Ó, a textura da massa. Ficou uma massa bem bonita, ó. Tá vendo? Bem cremosa. Agora que a gente vai acrescentar o fermento, tá? Eu vou usar uma colher de sopa de fermento. Ó, tá? E vamos misturar. Cuidado para não pesar a mão no fermento, para o nosso bolo não ficar tão seco, tá certo? Porque excesso de fermento deixa o nosso bolo seco. Mistura bem, ó, com calma, né? Depois que a gente coloca o fermento. E agora vamos levar para a nossa forma. Ó. Linda! Nossa massa. Ó, meus amores, aqui as duas formas. Eu só untei o fundo, tá? Por que que eu não unto a lateral? Para não dar diferença no tamanho da nossa forma, tá? Vou colocar uma parte aqui nessa forma e uma parte na outra forma. Porque eu quero duas partes iguais para montar o nosso bolo. Coloca o canto certo. Ó, gente. Dou uma ajustadinha aqui. Eu não bato, tá? Para não tirar o lado da nossa massa. Eu só faço isso daqui, ó. Tá bom? Ó. Olha aí agora. Pronto? Pronto, meus amores. Ó, duas massinhas prontas. Agora nós vamos levar para assar por 35 minutos. É, tenham cuidado com o forno de vocês. Tem forno que pega menos tempo. Porque assa muito rápido. Assa em temperatura 200 graus. Aqui eu assa em 200 graus, tá? Você bota na temperatura 200 graus e observa. Você só abre o seu forno depois de 20 minutos que o bolo já estiver lá, tá bom? Fica atento para o bolo não queimar. Vamos lá? Aqui de volta, né? Para a segunda etapa da nossa playlist. Preparei um recheio de abacaxi com leite ninho. Mas você pode usar o recheio de sua preferência, tá? Eu vou estar usando aqui o de leite ninho com abacaxi porque é um sabor que eu gosto muito. E eu vou preparar esse bolo para a gente comer aqui, já que nós estamos comemorando 4 mil inscritos do canal, tá bom? E em forma de agradecimento eu preparei essa playlist. Então sem muitas demoras, vamos lá preparar esse recheio bem rápido, bem prático e super fácil. Ó gente, aqui eu estou usando para o recheio de ninho uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, duas colheres bem cheias de leite em pó, ninho, você pode usar o de sua preferência. E aqui eu estou usando uma colherzinha de sopa rasa com margarina e você pode usar manteiga. Aqui eu já cozinhei o meu abacaxi, aqui eu tenho um abacaxi pequeno picado, tá? E cozinhei por 15 minutos ele no fogo. Eu cozinhei ele, eu pico ele e acrescento uma xícara de açúcar e levo ele para cozinhar por 15 minutinhos. Aí em seguida ele fica assim, eu coo a calda, porque eu uso a calda para regar o nosso bolo. E vamos lá preparar o recheio de ninho, tá bom? Vamos lá! Ó, vamos colocar o leite condensado. Gente, eu peço perdão a vocês, qualquer zoadinha aí no fundo, é porque aqui fica difícil da gente gravar. Eu moro num lugar onde costuma ter muito barulho, então fica muito difícil eu gravar para vocês. E se eu esperar tudo isso passar, vai ficar difícil de eu gravar algum vídeo para vocês. Então me perdoe por qualquer zoada. Coloquei, aí vamos colocar o creme de leite. Bem fácil, rápido e prático. O leite em pó e a manteiga. Vamos misturar tudo e vamos levar para o fogo. Ó, gente, recheio pronto, tá? Quando a gente faz assim, ó, e ele vai caindo bem lentamente, ó, esse é o ponto, ó, do nosso recheio, tá vendo? Ele nem fica mole e nem fica duro demais. Ele fica o ponto exato para a gente poder rechear o nosso bolo. Agora eu vou deixar ele descansar para ele poder esfriar, porque para rechear o nosso bolo, o nosso recheio precisa estar bem firme e bem frio, tá? Esse é o nosso recheio de ninho. Olha que recheio lindo. Olha, gente, nossa massa prontinha, nossa massa de bolo. Vocês estão vendo? Ficou uma massa bem bonita, bem altinha, né? Eu vou esperar ela esfriar para poder desenformar aqui. Pronto, meus amores. Primeira e segunda etapa concluída, né, aqui da nossa playlist. O bolo, vamos preparar o bolo desde a massa até a decoração. E hoje nós preparamos a massa e o recheio. E eu conto com a atenção de vocês, né, no próximo vídeo. Se você não é inscrito e não quer perder o próximo vídeo, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não ficar de fora dessa playlist top que eu vou colocar aqui para você que é iniciante, que está começando agora e não sabe como começar, você está no canal certo. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!